O que nós estamos propondo nesta Casa, através de uma comissão especial para discutir um novo pacto federativo, levantando as distorções que hoje existem, agilizando os projetos que possam e estão em condições de ser votados para aliviar os cofres dos estados e municípios e propor outras medidas legislativas, não tem nada a ver com guerra ou com ataque ao governo federal. Essa pauta legislativa, ela não é contra o governo federal. Essa pauta legislativa que o Senado propõe é a favor dos estados e dos municípios, é a favor do povo brasileiro. Porque o que nós vemos todos os dias, durante todo o ano, por diversos anos, aqui em Brasília, é uma verdadeira romaria de prefeitos, governadores, secretários municipais, secretários estaduais, atrás de recursos públicos para realizar as obras de infraestrutura e entregar os serviços mais essenciais à sua população.